Seja bem-vindo ao ensaio da Banguei, que se apresenta como a primeira escola de samba LGBT do Carnaval Carioca. Com trajes coloridos e brilhosos, uma bateria animada e uma boa dose de samba no pé, a agremiação, surgida no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, se parece com muitas outras escolas da cidade. Mas aqui, 90% dos integrantes são LGBTQIA+. Sandra Andréia, uma mulher heterossexual casada com um policial, teve a ideia de criar em 2016 um bloco de carnaval, o Banguei Folia. O objetivo era oferecer a seus amigos LGBT, que normalmente trabalham nos bastidores do sambódromo, na Marquês de Sapucaí, um espaço próprio para brilhar. Mas já de cara, a iniciativa teve que driblar o preconceito. Na hora que a escola, na época era bloco, entrou, tinham pessoas fazendo xixi em cima, tinham pessoas puxando o cabelo, tinham pessoas rindo. Então, a gente sabe que tem muita coisa pela frente, a gente vai encarar muita coisa pela frente. Mas a gente está preparado para isso. Nós viemos para a luta. E é isso que eu espero. No ano passado, o bloco se tornou escola de samba e vai competir pela primeira vez no grupo de avaliação, a quinta e última divisão do concurso oficial. O desfile acontece na Avenida Intendente Magalhães, no bairro do Campinho, na véspera da abertura do grande espetáculo no sambódromo. Muitos acham, ah, é uma escola LGBT. Ah, é para passar tipo uma parada gay na Avenida. Não. A gente vai mostrar que nós trabalhamos sim, nós podemos levar essa bandeira da primeira escola LGBT do Rio, que saia do Brasil ou talvez do mundo. No último ensaio, antes da grande estreia, a Drag Queen Louise porta com elegância a bandeira da Bang Gay e desliza pela pista cortejada pelo mestre Sala. Olha, o primeiro de tudo, o carnaval é feito por 83% de gays e travestis e lésbicas da nossa classe. Então, por que não a gente brilhar na frente, não só atrás dos bastidores, entendeu? Então, isso é uma de suma importância para a gente. Outro diferencial é que a bateria da Bang Gay é comandada por uma mulher, algo incomum no universo das escolas de samba. Transexuais e homossexuais completam o time da agremiação em um país onde a população LGBTQIA+, é alvo de violência constante. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, 140 pessoas trans foram assassinadas no país em 2021. Por desfilar na última divisão do Carnaval Carioca, a Bang Gay não recebe dinheiro da prefeitura e precisa se virar com doações, fantasias recicladas e recursos próprios. Enquanto sonha em chegar um dia a Marquês de Sapucaí, a escola de samba segue lutando contra as dificuldades e acolhendo os que precisam. E hoje, para mim, o Bang Gay não significa simplesmente o Carnaval, sabe? significa minha família, me acolheu, acolheu todas que aqui dentro estão e propôs cada vez mais algo diferente para a gente, não só esse momento de diversão.